De imediato, a unidade da 23ª Seretran de Juara fica sempre de prontidão para o batalhão da Polícia Militar. Feito a apreensão na rua, geralmente na segunda-feira eles trazem os veículos apreendidos para a unidade. Dando entrada a essa unidade, somente o proprietário pode fazer a retirada do mesmo. O que está acontecendo, Jota? Está apreendendo todo final de semana veículos com escape, turbo, motocicletas sem retrovisores, luz de LED e está para sair uma portaria fresquinha do Detran aí, onde esses veículos que foram apreendidos com essas peças irregulares, escape, essas coisas ficarão tudo retido, ficarão todas recolhidas aqui na unidade do Detran. Então vai deixar um pouco de existir esse tipo de situação na cidade de Juara. Esse escape oficialmente pelo Código de Trânsito, ele é proibido? Ele é proibido, salvo aqueles veículos que já tem motores 1.750, que já tem os escapamentos deles originais, barulhentos. Mas qualquer outro veículo, 150 cilindrados, 160 que o pessoal troca o escape aí, em metro nenhum regulariza. Então eles é irregular. Bom, outra pergunta também, as motos foram apreendidas, elas têm um prazo para chegar aqui no Seretran, depois que elas estão aqui, cada proprietário ou a proprietária, ela tem quanto tempo para regularizar essa moto? Ó, o veículo adentrou o pátio, ela tem até um ano para vir fazer a retirada. A partir desse momento que a proprietária não teve interesse, não manifestou interesse em retirada, o próximo ano o veículo já vai para a reciclagem. Ou o leilão, que teve só em 2019 na cidade de Juara, ou a sucata, que anualmente eles estão vindo ainda. A estadia, o valor do veículo motocicleta é R$ 38,00 por dia e de automóveis R$ 49,00. Bom, a gente sabe também, a moto é do Zé, mas no documento dela está no nome do José. O que o Zé vai estar fazendo para retirar essa moto, porque tem essa questão também do documento, tem que estar oficialmente no nome da pessoa? No nome do condutor, que nem o senhor citou. Se tiver no nome do Zé e o proprietário for o José, a única pessoa que retira o veículo aqui é o Zé. A não ser que o José, ah, não, eu vou assinar o papel, me responsabilizando, vou tirar o veículo novamente para ele. Se não, geralmente nesses casos o que mais acontece aqui, os dois vão ao cartório, preenchem o recibo e daí o proprietário novo vem, abre o processo e já faz o veículo transferência e já retira ele certinho no nome dele. Qual o balanço em relação do ano passado para este ano de 2021 sobre essas apreensões de moto? Diminuiu, aumentou? Qual o seu balanço? O ano de 2021 está mais parado, Jota, está mais tranquilo. Desses três anos que eu estou aqui, o mais balanço foi 2019, que foi um ano bem cheio os pátios, inclusive ficar moto em cima de moto, carro em cima de carro, aquela bagunça. Mas nesse ano de 2021 está bem tranquilo. Tanto é que está liberado aí, se o batalhão quiser fazer operações, blitz, nosso pátio hoje aí conta com a disponibilidade para prender uns 200 veículos. Bom, falando agora sobre de trânsito ainda, Rafael, nós temos aí algumas irregularidades submetidas por condutores de motos. A gente sabe também que tem irregularidades com carros, a pessoa está dirigindo e está falando ao celular. Outras irregularidades também, a pessoa está esposa, o condutor e coloca a criança em cima do tanque. A gente já fez várias imagens em relação a essa situação. É certo? É errado? Tem alguma infração? Ou não, Rafael? Pilotar moto também, de sandália? Queria que você falasse sobre essas questões aí, né? É errado. Tudo multa gravíssima. O CTB diz que para o passageiro andar na motocicleta, se for menor, tem que ser de 10 anos acima ou ter o tamanho regularizado. Antes disso, não adianta. A gente vê muito também na rua aí, a pessoa, pai, mãe, coloca uma criança no meio. Mas é porque a gente, cidade pequena e tal, mas a partir do momento que municipalizar o trânsito... Mas se for levar à risca mesmo, seguindo a lei, é proibido. Não, assim que for municipalizado o trânsito que está próximo, aí acabou isso aí, Jota. Porque aí é fração gravíssima e vai ter um agente ali para poder punir essas situações. Dirigir falando no celular. Multa gravíssima também. E além do mais, além de quando municipalizar o trânsito, essas multas dirigindo por celular é uma infração que retorna aos cofres públicos do município. Falando do atendimento do Siretran em relação às escolas. Eu estava conversando ali, inclusive, com uma gente que trabalha aqui, uma servidora, e ela falou que, Jota, aumentou bastante esse grande contato, né? Parece que voltou também esses trabalhos entre... Claro, as autoescolas dependem do Detran, né? Como é que está esse trabalho, meu amigo Rafael? Está tranquilo. As autoescolas, os credenciados nossos despachantes, são sempre uns parceiros da nossa unidade. A gente tem que agradecer a eles, né? Porque, vamos dizer, eles já trazem mastigado o serviço para a gente. Despachante mesmo, o processo que a gente faz aqui e tudo, eles já trazem, a gente só emite o documento. Autoescola, mesma coisa. Além de uma renovação que eles já trazem, um processo pronto, tem a parte deles que é a primeira habilitação. Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A única etapa que não está fazendo no momento é a parte do exame prático de categoria B. Porque, por se torturar de automóvel, e os examinadores aqui ainda não estão todos com a segunda dose da vacina do Covid, não está liberado para fazer essas provas práticas. Mas, assim que todos tomarem a segunda dose da vacina, será liberado também a parte do exame do automóvel. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Rafael, falando do atendimento do Siretran. Só para reforçar. O atendimento está tranquilo, é só a pessoa que precisar de fazer o seu serviço. Entra no site do Detran, faz o agendamento. O site está novo agora, está bem explicado o que a pessoa quer, o que ela vai agendar, se é transferência, se é primeiro emplacamento, se ela vai vir fazer uma coleta de imagem. Tem tudo certinho lá e detalhado para ela escolher. Inclusive, falando, as documentações tem que trazer, que é cópia do seu RG e CPF ou CNH para transferência.